Fala galera, tudo bem com vocês? Tô Zé Taca Soares, tô gravando aqui mais um vídeo pra vocês nesse vídeo de hoje Eu tô gravando aqui o meu nono episódio de GTA Sandras Ou como eu gosto de chamar Grand Theft Auto Sandras Galera, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho do público que eu vi o vídeo de muito canal e deixa o like, ok? Então é isso, parte ou promissão Eu não sei porque tem um carro explodido aqui Quem será que fez isso, né? 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 Ok, nessa missão aqui a gente vai ter que ir lá na praia Onde tá acontecendo uma festa que o Woodlock pediu pra gente roubar Uma caixa de som que ele vai fazer uma festa Uma festa na casa dele Então ele pediu pra roubar Onde tá acontecendo uma festa Faça mais de 2500 pontos pra você acessar o som da van Ficou? 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 na mansão do medidor agora que é um canto que é um rapper que o de lo que mandou te roubar as rimas desse cara que é um rapper que é o medidor aqui é um personagem que vai se juntar a gente soma só no final do jogo o livro de rimas do medidor que está no estúdio dele seguranças patrulhando a mansão não use armas eu esqueci que não fazer isso não sei que era só muito bem eu apertei errado mano o guarda está vindo se esconda atrás eu não entendi muito bem é engraçado que dá para ver respiração do cara quando ele está aqui na sombra e eu quero saber onde vem essa luz gente eu não tô vendo luz nenhuma aqui eu acho que só foi feito mesmo para essa missão aqui mesmo E aí o segurança jogando videogame enquanto ele deveria estar protegendo o medidor aqui eu tenho segurança olhando para essa parte aqui onde eu ia então eu vou ter que para cá dá a volta e eu largo o livro de rimas e espera aí se ele vai passar aqui que ele vai passar já já eu não vou pegar essa arma e aí e aí e aí e aí e aí o sd mano e aí e aí o monte de guarda vem em uma torcida pois é meu se dignei nem mais se decidir e aí e aí terminamos mais uma missão agora vou fazer a terceira emissão no deslocar e aí excuse me look around here what what first of the globe is he available for communication oh 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 you mean jeffrey yeah appliance technician called in six so jeff oh he got promoted so so he's out back clean in the frio hey what up love cj what's up homie hey my shit's so tight right now it's about to bust so you happy now homie happy man hell no i can't take this much longer man i'm an artist i'd rather be inside man i can't get it there for nothing but the focus always want to keep a down and that cpo mad dog's manager is putting on me real happy man he covered my style for real happy man he five foot three but that fool's strong man we gotta take him out he done black woman man i can't get in the there ain't no way i told you i'm an artist a communicator and nobody giving him my message he going around telling everybody i'm whack well he obviously ain't heard your new shit that shit is outrageous that's what i'm talking about man down with a frown on the tail a sad class all right so what you want me to do i want you to take that motherfucker out guys and thank you from the beginning to blow so ok now o o o o deloquec į tch Mateo o o empresária no Mad Dog O que é isso? O que é isso? Galera, todo mundo não pensa Que esse carinha que tava falando era Will Smith Não é aquele carinha que tava lá na calçada Calçada vermelha Mas não é É um ator conhecido Que o nome dele é Cuba Gordon Gordon Jr. Alguma coisa assim Acho que eu errei no Gordon Não é Gordon não Ou é Gordon Jr. Ele falou que O que é isso? Como o que é o encontro? Ela vai ser um sequebrada A Ayos Um 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 Decoce Um Decoce Ei, cara, me levante para a mansão do dog. Não é hoje, c******. Hoje, estamos levando a cidade de Cynic. Via o bottom do oceano. É isso, gente. O que? Galera, agora vamos fazer mais mansão. É isso, gente. 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 É isso, gente.